Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Já sabe que eu tô querendo Mas ela faz isso de propósito Ela sabe bem que eu tô querendo E não para de mexer comigo Ela quica, ela senta Só pra me provocar Ela quica, ela senta Ai que gostosa Ela não para de provocar Ai ai, ela não para de rebolar Ai ai, ela não para de provocar Ai ai, ela não para de quica, senta, senta e rebolar Ela não para de provocar Ai ai, ela não para de rebolar Ai ai, ela não para de provocar Ela não para de quica, senta, senta e rebola Já sabe que eu tô querendo Mas ela faz isso de propósito Ela sabe bem que eu tô querendo Não para de mexer comigo Ela quica, ela senta, só pra me provocar Ela quica, ela senta, ai que gostosa Ela não para de provocar Ela não para de rebolar Ela não para de provocar Ela não para de quica, senta, senta e rebola Ela não para de provocar Ela não para de rebolar Ela não para de provocar Ai ai, ela não para de quica, senta, senta e rebola Ela quica, ela senta, ela grita Aí que eu pego fogo, eu fico louco Eu fico doido, eu fico louco Eu fico doido, ela grita De um jeito tão gostoso Aí que eu pego fogo, eu fico louco Tô ficando doido, eu fico doido Tô ficando louco, tô ficando doido Ela não fala de provocar Ela não fala de provocar Ai ai, ela não fala de rebolar Ai ai, ela não fala de provocar Ai ai, ela não fala de quica, senta, senta e rebola Ela não fala de provocar Ai ai, ela não fala de rebolar Ai ai, ela não fala de provocar Ai ai, ela não fala de quica, senta, senta e rebola DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Ela não fala de provocar Ela não fala de provocar Ai ai, ela não fala de rebolar Ai ai, ela não fala de provocar